Cinco mata-matas e cinco eliminações à frente do Palmeiras. Esse é o retrospecto de Luiz Felipe Scolari em sua volta ao Verdão. No vídeo de hoje do canal do Nicola, foi repercutir a eliminação Alviverde diante do Grêmio, na Libertadores, o risco de demissão do técnico Luiz Felipe Scolari e o enorme prejuízo financeiro que o Palmeiras vai ter com essa queda. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a falar sobre as consequências da eliminação do Palmeiras na Libertadores da América, queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal do Nicola para fazer isso agora mesmo. Além de se inscrever, acione o sininho, assim você é notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. Bom, bora falar sobre mais um tropeço Alviverde quando o assunto é mata-mata. Em cinco competições com essa característica, o Felipon foi eliminado em todas, desde seu retorno ao Verdão. Um campeonato paulista, duas Copas do Brasil e agora duas Libertadores da América. Essa com requinte de crueldade, até porque o Palmeiras havia vencido o jogo de Ita em Porto Alegre 1x0 e abriu o placar no Paquembu, também por 1x0. Acabou tomando a virada e demonstrou nenhum repertório, levantando bolas durante toda a partida, bem a cara de Luiz Felipe Scolari. Até por isso, durante o segundo tempo do jogo, eu recebi de pelo menos quatro conselheiros do Palmeiras várias reclamações via WhatsApp em relação ao trabalho do Felipon. Tenho certeza absoluta de que a partir dessa quinta-feira, na data da reapresentação do time, vai ser grande a pressão de conselheiros e torcedores por uma mudança no comando técnico. O Felipon está bastante pressionado e vai correr, sim, risco de demissão. Se eu apostaria nessa possibilidade, eu diria que não. Até porque o Alexandre Matos e o Maurício Gagliotti sabem que o Felipon serve como escudo numa hora dessas. O fato de ser muito grande no mundo do futebol e ter um currículo extremamente vencedor também no Palmeiras devem pesar para que o Felipon fique pelo menos até o fim da temporada. O mais curioso é que o Palmeiras, com o Felipon, parece entrar na contramão dos times que têm feito sucesso no futebol brasileiro. O Grêmio do Renato Gaúcho, do futebol vistoso, está classificado pela terceira edição seguida para a semifinal da Libertadores da América. Já Jorge Jesus e Jorge Sampaoli, que dirigem Flamengo e Santos, estão entre os times mais ofensivos no futebol brasileiro e são os dois primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras de 2019, pelo menos em termos de resultado, regrediu na comparação com o ano anterior. Tanto que, em todas as eliminações deste ano, o Palmeiras cai uma fase antes daquela que havia alcançado no ano passado. O pior é que o Palmeiras, deste ano, é muito mais caro do que da temporada anterior. A folha salarial alviverde, hoje, bate na casa dos 20 milhões de reais. Eu já estou incluindo aí as chegadas do Ramires, do Luiz Adriano e do Vitor Hugo. Em investimentos com reforços, somente para a aquisição de direitos econômicos, o Palmeiras superou os 130 milhões de reais investidos em 2019. Se a gente incluir também pagamentos de luvas, prêmios pela assinatura de contrato, esse valor ultrapassa 170 milhões de reais com reforços somente nessa temporada. É por todos esses números que, ainda que conquiste o Campeonato Brasileiro, a sensação que o elenco palmeirense dará a seu torcedor é de pouco. É que o Palmeiras ficou devendo na temporada. E olha que a conquista do Campeonato Nacional é das mais complicadas diante da péssima fase do time desde o retorno da Copa América. Já logo de cara, no próximo domingo, o Palmeiras vai ter pela frente o Flamengo. Time sensação no momento. Jogo no Rio de Janeiro, em que o Palmeiras, em caso de derrota, verá o adversário abrir seis pontos, com a observação de que o Palmeiras tem um jogo a menos do que o adversário. E se a gente for levar em consideração os dois times que eliminaram recentemente o Palmeiras dos torneios mata-mata, o Internacional na Copa do Brasil e o Grêmio na Libertadores da América, a diferença financeira é gritante. O Grêmio, por exemplo, gastou muito pouco com reforços nesta temporada. A soma de todos os jogadores que chegaram não ultrapassa 12 milhões de reais. Já a folha salarial do time de Renato Gaúcho está na casa dos 11 milhões de reais. Quase metade dos 20 milhões investidos pelo Palmeiras todo mês. Todo mundo sabe que o Palmeiras não é dos clubes que vivem problemas financeiros. Mas engana-se quem pensa que está sobrando dinheiro no Parque Antártica, a ponto de, em alguns meses, haver dificuldade com o fluxo de caixa. E a eliminação precoce na Libertadores da América vai impedir o Palmeiras de faturar 73 milhões e 200 mil reais. Seriam 7 milhões e 200 mil pagos pela Comembol apenas pela classificação à semifinal. O Palmeiras também estimava ser capaz de faturar com bilheteria livre de impostos 2 milhões de reais com o jogo em casa de semifinal. Em caso de título, o Palmeiras teria direito a mais 49 milhões e meio de reais, valor pago pela Comembol. Já a bilheteria da decisão no Allianz Parque estava estimada pelo próprio Palmeiras em 2 milhões e meio de reais, também livres de impostos. Além de tudo isso que eu já citei, o Palmeiras também garantiria, com o título da Libertadores, 12 milhões de reais da Crefisa. É que no contrato entre o Verdão e a patrocinadora há uma série de bônus por títulos conquistados. E o da Libertadores é o mais valioso, assegurando esses 12 milhões de reais que certamente não entrarão nos cofres alviverdes em 2019. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria passar pra você repercutindo a eliminação do Palmeiras. O Grêmio com muito mérito passou e é um dos grandes candidatos ao título da Libertadores da América. Excelente atuação do Everton. Jeromel lá atrás tirando absolutamente tudo. Renato Gaúcho mais uma vez provando que o fator campo não assusta o Grêmio. O Grêmio que já havia batido o Bahia na Copa do Brasil fora de casa, que já havia conseguido o resultado contra o Libertadores nessa mesma Libertadores no Paraguai. O Grêmio que conseguiu vencer ou pelo menos encaminhar um título de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro jogando fora de casa. O Grêmio que também faturou o título da Libertadores de dois anos atrás contra o Lanús na Argentina. Então dá pra dizer que foi mais uma grande prova de força, maturidade e capacidade técnica de um Grêmio que muitas vezes é subestimado, mas que tem futebol pra dar e vender. Espero que você tenha curtido o vídeo e dê um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sininho, assim você é notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. E quero muito saber sua opinião a respeito da eliminação do Palmeiras e da classificação do Grêmio pra próxima fase da Libertadores. Deixa seu comentário aí, beleza? A gente se vê em breve, um abraço!